Cecília, preciso sair um momento. Tão tarde? Aonde vai? Preciso falar uma coisa com o Noel. Mas Luciano, acabamos de deixá-los. É que eu lembrei que preciso perguntar uma coisa. Esqueci durante o jantar. Fala por telefone. Por telefone não pode ser. Então deixa pra amanhã. Impossível. Isto é importante. Por que tanta urgência? Cecília, por favor. Eu não vou à Antártida. Eu vou até o apartamento de baixo. Para que tantas explicações? Luciano, tinha necessidade de gritar? Fecha, fecha. O que foi? Uma catástrofe. Catástrofe? Do que está falando? A Nicole ligou. Nicole voltou para a cidade? E o que essa mulher que é com você se já está casado? O Silvestre atendeu. Mas não teve coragem de contar. Esta situação é dinamite pura. E a Nicole aparece com um fósforo na mão para acender o pavio. A Cecília já sabe? Não. Como eu posso contar pra ela? É muito ciumento. Mas essa mulher é passado. Mas voltou e me procura. A Nicole se transformou no presente. Tá. E o que ela pretende? Garanto que nada é de bom. Mas o que ela disse? Pra eu ligar. Vai. Enfrenta. E eu digo o quê? A verdade. Que se casou, que é feliz e que ela não tem o direito de incomodar. Vai, Luciano. Porque eu os visito, fico até essa hora. Então vocês, claro, tem que me convidar pra comer. Fabiana, não diga isso. Pra nós é um prazer ter você à mesa. Não é verdade, meu amor? O quê? Disse que é um prazer convidar a Fabiana. Hum, grande prazer. Muito obrigada. O prazer é meu. Esse franguinho está delicioso. Eu já comi três pedaços. Não, irmãzinha. Já foram quatro. Mas, Dulce Maria. Alô. Quem? Ah, sim, Stefania. Tudo bem, eu vou pra ele. Cecília, eu vou à casa do Noel. Outra vez? Preciso ir de novo. Não pode esperar terminarmos de comer, meu amor? Se vou é porque preciso. Mas, Luciano...